E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone, dessa vez mais um vídeo e mais um vídeo de Hardcore Games pessoal que eu trago aqui pro canal. Tô de Kit Aquiles com meu amigo Budokan, fala aí Budokan! Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Budokan aqui, bem-vindos a mais um vídeo. E é isso aí pessoal, hoje a gente tá trazendo aqui mais um HG com o Clone, uma dupla de Aquiles, é não Clone? É nóis véi, nóis véi. Vamos começar aqui, tipo, não teve spawn de pântano véi, nós tamo lascado com o sopro. Mano, eu só queria te dizer assim que eu meio que tô do lado de uma vila aqui, mas que não tem ferreiro. Eita fi. É tensa, muito tensa quando não tem ferreiro. Não, o mais da hora é quando você quebra a madeira e a madeira não dropa, tá ligado? Ou quando a madeira dropa e alguém pega ela, aí eu fico puto, aí eu... Rages Happens. Então galera, não sei se vocês sabem, mas tipo assim, a MCBVP tá muito lagada ultimamente, eu tava jogando saboteio hoje. E cara, na boa, tá muito ruim, tá uma bosta véi. Tá um cocôzinho véi, eu tava quebrando as árvores aqui mano, tá dado, mano. Não faz sentido, você tá jogando do nada da lag. Tipo assim, acontece alguma coisa, o Acre tá sabendo, a MCBVP não véi. É, não, não, não. Aí você tá querendo escoprar os cus dos caras também, mano aí. Pera aí, começou já a partida véi, eu tô... Nossa, fi, morreu otário. Você morreu? Não, eu matei, eu tava do lado do cara. Mano, começou há muito tempo, véi. Pois é. Porra, eu já tô quebrando cogumelo aqui porque eu não consegui pegar no começo, mas começou já. Eita porra, eu sou a Aquiles, o cara... Morreu? Morreu? Morri não, cara. Bem... O que que você tá arrumando aí, véi? Eu esqueci que eu era a Aquiles. Você morreu? Não, eu morri não, o cara do meu lado com a espadinha de madeira, véi. Ô, aqui, eu acho que se você pegar a Aquiles é melhor você ficar com a espadinha de madeira na mão ou não? É só o dano que você recebe. Não, é só o dano que recebe, véi. Mano, é muito engraçado isso aqui, puta que pariu. Cadê você, véi? Fala suas cordas aí. Caralho, véi, olha isso aqui, olha o cara correndo atrás de mim. Mas fala suas cordas, véi. Eu tenho 107,80, véi. 107,80, calma, eu tô indo. Eu tava pegando cogumelo, agora que eu tô com cogumelo, eu tô indo na sua desilhação, rapaz. Bom, eu estou em uma vila, eu tô com 3 hotbars de sopa, 3 hotbars não, 3 sopinhas aqui. E quase morrendo de fome aqui com espada de pedra, véi. Entendi, eu estou full sopa, full sopa não, 2 hotbars de sopa com espadinha de pedra e estou chegando nas suas cordas, hein. Fala suas cordas de novo, é 180, o que mais? 100, 80. 100 e 80. 100 e 80. 100 e 80, tá, tô chegando, tô chegando, mas literalmente tô chegando mesmo. Você tá na vila? Tô. Ah, tô aqui, cheguei. Eu, eu, eu... Cadê você, não tô te vendo aqui. Ah, te achei. Fala, clone. Oi. Eu sei. Oi. Você tem coisa pra mim, véi? Eu tenho o que que você quer. Eu quero comida, sopa e... Mano, eu tenho muito pouca sopa, véi, na boa. Eu tenho só uma hotbar. E algumas outras sopas sobrando, tá? Vou te dar três sopas, que é o que eu posso te dar. Então, você tem crafting table aí? Não, só fazer aqui, mano. Aqui dentro, aqui dentro, isso aqui tem, ó. Aqui, 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 tem aqui, tem aqui fora. Porque eu quero fazer um pão aqui. Aqui tem uma também, dentro da sala de encantamento ali, se você quiser. Aí. Tem comida aí? Tem, eu vou te dar um pão, até eu ficar com outro aqui. Vamos. Mano, se o cara não perceber que a gente for Aquiles, véi, é GG, véi. Na moral mesmo, mano. O cara, tipo, o hit de espada de ferro, principalmente, é muito, tipo, tira um coração, tá ligado? Você nem percebe que o cara tá te batendo, mano. E aquele cara ali, tá bugado ou...? Cadê? Ou é Jesus Cristo mesmo aqui? É, eu não tô vendo ninguém, não. Então, Chift! 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 Perdei. Atrás do C-Clone. Pulou, Chift, Chift, Chift! Aí! Ih, me puxaram lá pra cima da torre deles, véi. Puta que pariu, mano. Matei um, matei um, matei um. Não, não morri não, Fih. Caralho, eu não tô conseguindo atacar os caras. Vou morrer, Clone, vou morrer. Não! Morri, eu morri, velho. Como que o cara não tomou dano, velho? Ah, Clone, eu morri, velho. Matei! Por que que o cara me puxou pra torre dele se não tinha nada lá? É pra fuder meu jogo, né? Pra fuder meu dia, né? Viva Dilma. Viva Dilma. Mano, os caras tão caindo da torre, tá ligado? Tô se jogando, praticamente. Caralho, pera, pera. Eita, Fih. Você vai morrer, seu... Morreu. É tipo atentado 7 de setembro, os caras pulando ali, ó, sacanagem. Adeus, meu. Mano, mano, você não tem noção. Tá muito easy aqui, Fih. Tá muito easy, velho. Eu levei time de quatro aqui, mano, já. E bagulho, vocês me fazem? Morreu. O Rino Ranchero tá aqui, Fih. Tá no mesmo serve que eu, Fih. Brinca? É, eu vi, mano, os caras falando no chat. Eu não vi, não. Morri, filha da cadela. Filha da mãe. É, eu vi, mano, os caras falando no chat.